Vai estar dando um processo de resolução e essas lógicas para o próximo, ninguém vai precisar ficar sem café da manhã, ninguém precisa ficar sem almoço, ninguém vai precisar ficar sem janta, desde que a gente programe essas coisas e essa programação preferencialmente com no mínimo seis meses de antecedência. A gente tem uma expertise que a gente está absorvendo desses outros lances e a gente agora pode incorporar isso dentro dessas lógicas e o Comitê Guandu também, eu creio que vai ser um apoiador disso, o Comitê da Bahia de Manabara, porque a gente está envolvido nesse processo e a gente tem como fazer isso. Eu agradeço muito, mas realmente isso é uma questão política com o meio ambiente. Eu vou me atrever a dizer que foi influenciada na equipe de transição, enfim, sozinha aqui também, né? E aí a gente precisa honrar as pessoas que tinham um horário aqui. Fernando, que vai fazer ainda o lançamento do Guia das Metaças do livro aqui, o professor Eduardo Arco Verde e as pessoas que estão aqui para fazer apresentações horárias. Você vai ficar aqui, Eduardo, hoje? Eu queria pedir desculpas e perguntar se todos vocês, a Verônica... Eu acho que já foi. Não, Vanessa de Magé, da Secretaria Municipal de Magé. A Verônica, a Vanessa, desculpa, e a Kika, elas têm duas apresentações de seis minutos cada uma, isso é combinado, apresentação oral. Então, Eduardo, eu vou perguntar primeiro para o Eduardo, porque você se incomoda e depois você apresenta a sua palestra. A gente tem o lançamento do livro, faz o resto das apresentações orais, vai para os postos e depois para a cerveja e para a musicinha. Pode ser, gente. Desculpa o meu show, o Tabajara, mas ele é ruim, tem muito amor aqui e querer respeitar todo mundo, mas eu ainda não sei lidar com hora. Então, a Kika vai vir agora, só vou te pedir mais seis minutos. Pode tirar essa tela aí? Vou tirar. Gente, vocês têm que falar a apresentação para ela. Seis minutos. O Carlos Alexandre vai falar. Se você vai perder a carona. Vai perder a carona, escreve assim. Bom, gente, obrigada pela compreensão e obrigada também pela organização, pelas caronas solidárias, por mover o horário, por se ajustar e pelo almoço também, que está tudo excelente. Então, obrigada. Bom, vou falar um pouquinho sobre a diversidade de oportunidades de visitação e um resultado preliminar da minha pesquisa de mestrado que eu estou realizando aqui no Parnado. Primeiro assim, o que é a diversidade de oportunidades de visitação? A primeira coisa que as pessoas pensam são diferentes atividades. Escalada, rapel, canoagem, tachoeira, etc. Só que a diversidade é um pouco além disso. Porque se a gente se atém apenas a atividades, como por exemplo, nessas duas fotos, a gente tem uma observação de paisagens bonitas. Só que a primeira é no Cristo Redentor, que é uma experiência completamente diferente, da segunda, que é uma trilha de duas a três horas, bastante íngreme, para a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Então, diversidade de experiência, ela não trata apenas de atividades. Ela trata também da experiência em si, que vem como consequência do local, do grau de intervenção, do grau de naturalidade também e do simbolismo que as pessoas têm com essas áreas. Com isso, na década de 60, mais ou menos, nos Estados Unidos, foi desenvolvida uma ferramenta chamada ROS, que foi traduzida como ROVUC aqui no Brasil, que é o Hall de Oportunidades para Visitação e Unidades de Conservação. E que trata, basicamente, de uma gradação, onde você tem um extremo de um lado, onde tem essa área de trinha U aqui, e o computador não funciona, que é uma área urbana, onde você tem um alto nível de socialização, uma intervenção muito grande. E, do outro lado do extremo, você tem uma área extremamente primitiva, onde você não tem um impacto muito visível, não tem intervenção de gestão, e você tem um alto grau de solitude. Aqui no Brasil, não é novo essa ideia, apesar do nome ser diferente. O zoneamento de um parque, ele é exatamente isso. E a gente tem, desde a zona de uso intensivo, também na esquerda, vai progredindo até uma zona intangível. As coisas são bem diferentes. Então, aqui no Parnasio, a gente tem um zoneamento, que, à primeira vista, poderia ser bastante restritivo. Porque essa zona cinza toda, ela é a zona intangível. E a zona intangível não permite uma visitação recreativa. O que se traduz em, mais ou menos, quase 50% do parque é a zona intangível. A outra grande área é uma zona primitiva, onde já se permite a visitação de caráter mais que primitivo. E as outras somam muito pouco da área do parque. Só que, se você ver o plano de manejo do Parnasio, ele tem uma série de normas que ajudam a potencializar a diversidade de oportunidades de visitação. Entre elas, tem até mesmo normas para montaísmo, em zonas primitivas, em áreas inóspitas, em zonas primitivas. O que faz com que você trabalhe, não apenas com o grau de intervenção da área, mas também com o perfil de visitante que vai entrar naquela área. Uma outra oportunidade que a gente tem de aumentar a diversidade de oportunidades nos parques, é através da classificação de manejo das trilhas, que também segue uma gradação e que vai desde uma trilha popular, como, por exemplo, uma trilha do Morro da Urca, no Rio de Janeiro, uma semi-popular, como a trilha Primavera, aqui, até uma trilha remota, como alguém que está querendo escalar uma via no Garrafão e que sobe o Rio Soberbo. O cruzamento dessas ferramentas permite a gente aumentar a diversidade de oportunidades. E por que isso é importante? Primeiro, é o entendimento de que os visitantes possuem necessidades e expectativas diferenciadas e querem viver experiências também distintas. E, com isso, se você consegue oferecer isso de uma maneira mais clara e direta, comunicando isso para o visitante, há uma maior probabilidade dele ter uma maior satisfação dessa visitação e, consequentemente, trazer mais benefícios, tanto para a conservação, quanto para ele, quanto para a gestão do parque. Para a gestão da unidade, um planejamento baseado em diversidade, ele permite também concentrar esportes onde é necessário. Porque uma área de uso intensivo, ela vai exigir muito mais esforço da gestão, de controle, de fiscalização, do que uma área onde você tem uma visitação primitiva, onde você tem um fluxo de pessoas muito menor e, consequentemente, um impacto da visitação também de uma maneira muito mais aceitável. Outro aspecto que é importante da diversidade é a questão da turistização que está acontecendo em diversas áreas naturais, muito, hoje em dia, propagada por Instagrams e selfies. Inclusive, tem lugares nos Estados Unidos que já estão solicitando os visitantes para pararem de georreferenciar as fotos para minimizar a chegada dos visitantes nessas áreas. Isso aqui é no Brasil e a gente tem isso também, como, por exemplo, na tela do telégrafo no Rio de Janeiro, onde depois de uma foto no jornal O Globo, você tem uma fila de mais ou menos 3 a 4 horas para tirar foto nesse local. Então, assim, para pensar na diversidade aqui no parque e ajudar a melhorar e ampliar essa diversidade, primeiro a gente tem que entender como está a visitação hoje em dia. E aí, um pouco disso que eu vou apresentar agora. O que eu fiz foi um levantamento primário, entrei no Wikiloc, dei usuários específicos que eu conheço e que eu confio e fui, assim, levantando todas as trilhas. Mas não só isso, eu pesquisei em guias de trilhas e guias de escalada também daqui da região, fiz uma interlocução, que foi quase uma entrevista com 5 montanistas que conhecem muito as áreas e com a equipe do parque também. E fiz uma espacialização no Google Earth e que se traduz também no banco de dados no Excel. Com isso, foram levantadas 175 oportunidades. Oportunidades de trilhas, travessias e escaladas. As outras oportunidades, eu não cheguei a fazer esse levantamento. Dentre essas, 59 são áreas de escalada e 141 trilhas e travessias. E aí a gente tem alguma sobreposição, como, por exemplo, a trilha do sino, ela está sobreposta à travessia Petrópolis Tereosópolis. E o sino também oferece escalada. Mas dá mais ou menos 1.300 quilômetros de oportunidades. O que isso significa? Que não são 1.300 quilômetros de trilha para serem manejadas. São 1.300 quilômetros de excursões. Então, se eu vou ao sino, é uma excursão. Se eu faço a Petrópolis Tereosópolis, é uma excursão que, novamente, tem essa sobreposição. Mas, se pensar no que o Parnaso pode oferecer para a visitação, é mais ou menos essa quilometragem. Só que, para isso, o que eu precisei fazer? Eu precisei identificar os locais. Então, eu desconsiderei completamente os alinhamentos e as réplas. E comecei a conversar com as pessoas sobre onde você joga. E eu tenho um acesso muito amplo à comunidade de montanhistas. Então, foi fácil de identificar, mesmo em áreas que, em tese, seriam proibidas como zonas intangíveis. E mesmo se eles tinham ou não tinham autorização do parque. E foi feito esse levantamento. Aqui, de uma maneira muito rápida, são os cumes que o Parnaso oferece. Então, a gente pode ver que existe um potencial muito grande para a prática de montanhismo, para o ecoturismo, aqui no parque. Essa linha mais grossa aqui é o limite do parque. E todas as outras são trilhas que existem e estão sendo frequentadas. Por zona, o que isso significa? A gente tem 109 trilhas, oportunidades, em zonas primitivas. E a segunda zona mais visitada do parque é a intangível. Isso, gente, eu não conversei com os caçadores, nem palmenteiros, nem passarinheiros. Só pessoas que frequentam para subir montanhas. Por zona, em termos de atividades, a gente também vê a mesma coisa. Primitiva, disparada, que é onde é permitido ir também a maior zona do parque. E depois vem a zona intangível, onde mesmo com a proibição as pessoas estão frequentando. Então, aqui é uma espacialização também. Em preto é a zona intangível. E... O rosa aqui não é rosa. Não é o grande, né? Que agora ficou roxa. É a primitiva. E as outras são muito pequenas e localizadas, como, por exemplo, a recuperação aqui na travessia que vai de Cachão Público a Santo Aleixo. No cruzamento, para potencializar mais, ainda mais, essa diversidade, com uma classificação de manejo de trilhas atuais seguindo a classificação proposta pela FEMERD, que é a Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro, a gente teria muito pouco das trilhas populares e bastante das trilhas remotas e de montanismo. E também indistinta. Indistinta e remota é quase a mesma coisa. A diferença é somente a questão do tamanho da trilha. Então, a gente vê um potencial bom aí para mexer nessas categorias de manejo e pensar esse planejamento das trilhas para melhorar ainda essa diversidade. Então, uma proposta que vai ser apresentada ao parque, ainda discutida não só ao parque, mas também com os usuários e na Câmara Técnica de Montaísmo, aqui do Conselho Construtivo, é como que a gente pode melhorar isso ampliando mais essa diversidade e tendo... Pula, por favor. Está concluindo, por favor. E tendo essa questão. Vou passar aqui. Então, assim, para concluir, para ampliar, o que precisa pensar? O zoneamento não é, por si só, uma ferramenta suficiente para alcançar isso. E, claramente, um papel, um plano de manejo ou qualquer outra ferramenta que seja utilizada, ela precisa ser complementada de outras coisas, porque as pessoas continuam a frequentar. Então, o que seria melhor? Proibir ou manejar? Potencialmente, a gente pode optar pelo manejo e criar estruturas e pensamentos para não se ter uma turistização de todas as áreas do parque. E isso vem com a pacificação das trilhas e também pensar a partir do ROVUC, o Rol de Oportunidades de Licitação e Unidades de Conservação, que equipara a recriação e a conservação no mesmo nível. E, por último, assim, quanto mais restrição a gente coloca nos planejamentos, plano de manejo e afins, mais difícil é da gente atingir a diversidade. E não necessariamente a gente vai conseguir fazer um manejo que se almeja a partir da proibição. porque, efetivamente, as pessoas continuam a frequentar as áreas. E é isso. Obrigada, gente. Perguntas? Aqui, Caparabéns, que é um trabalho muito interessante. E eu achei interessantíssimo o mapeamento. Porque ali, quando você mostra rapidamente, tem várias trilhas que a gente não conhece. A gente não tem uma piada aqui, né? Então, é extremamente importante para a gestão do parque conhecer essas trilhas, tanto no mapa, como depois, em loco. Eu estou acompanhando. É, vamos combinar. Parabéns. Eu já passei boa parte, assim, no preliminar do Léo. Kika, achei excelente. Adorei, desde que você veio aqui começar sobre a proposta, antes de você entrar no mestrado e agora vendo esses resultados preliminares. Esses usos que você classificou aí, que mapeou, não são todos os usos, né? Existem muitos outros. tanto permitidos, quanto não permitidos, quanto desejados. Não sei como, se você pretende ampliar a discussão para trazer depois do seu resultado e outras coisas, para esse debate com o Conselho, com o parque, com os usuários. Mas, enfim, eu vi você falar um pouco disso. Eu concordo. O parque é da nação brasileira. E a nação brasileira tem o direito de opinar sobre quais são os usos dentro da legislação, naturalmente. Mas eu queria saber como é que você está pensando, considerando que tem muitos outros usos, como é que você está pensando em, de repente, discutir isso ou ficar só nesses usos. Eu não sou rapidamente, isso é o que você falou, me parece que as trilhas foram apreadas muito em função do, quase, do montanhismo, então eu fiquei assim, causando uma curiosidade, se tem alguma coisa, se talvez você não tenha conseguido acessar, trilhas históricas, por exemplo, eram muito utilizadas há algum tempo atrás, e que existiam, talvez você não tenha tipo acesso, como é que isso seria em relação a isso? Mais alguém? Parabéns pelo trabalho, na verdade, na verdade, é meio que uma provocação, porque nós vivemos um dilema hoje na Reserva Biológica do Tinhua, que existe uma corrente que deseja transformar em parque. E pela tua apresentação, na minha visão, que eu sou meio conservacionista, eu acho que, pelo que tu apresentou, eu creio que os outros usuários não humanos não ficaram satisfeitos muito com a presença de vários pontos de visitação. E eu queria saber a tua opinião, se você acha que uma reserva deve ser parque ou efetivamente ser uma reserva biológica? Reserva que tem bastante uso. Eu não sei se eu vou conseguir abordar tudo aqui, se eu não responder algum de vocês, vocês me dizem, né? Minha intenção é focar nas trilhas e nas escaladas, que é, entre aspas, a minha praia, né? E não tenho a intenção, porque o mestrado já acabou, praticamente, quase. Não acabou, né? O mestrado acaba em julho e é praticamente isso. E é muita coisa. E isso é uma coisa meio, é muito incipiente na pesquisa que eu quero fazer, que eu trabalho só nas eras primitivas. Mas para eu mapear as eras primitivas, eu precisei fazer isso. E aí eu abri um pouco. Então, acho que para uma próxima pessoa. As trilhas históricas estão consideradas porque elas são frequentadas também por montanhistas. Agora, a realidade é, quanto mais fuçar, mais vai deixar. Não tenho a menor dúvida dessa. Se efetivamente for conversar com o pessoal de os caçadores, os pauliteiros, os passarinheiros, eles andam por muito lugar. Tem relatos nessas interlocuções de ranchos com sofá e cama. Literalmente, sofá e cama. Então, assim, eles estão frequentando também. E aí, a grande parte é compartilhada para essas pessoas que estão indo, mas nem necessariamente todas. E, assim, bom, a provocação, né? Eu acho que você trabalhar a gradação de uso permite uma conciliação com a fauna, com a flora, uma minimização bem grande de impacto. Eu sou montanhista e frequento o parque e vou nessas áreas primitivas. Então, assim, a subida do soberbo, por exemplo, eu já fiz algumas vezes para fazer uma escalada. E ali é uma área onde não vai quase ninguém. Só quem vai escalar e caçador. E, assim, o impacto que eu vejo na fauna e na flora é muito pouco mesmo. Eu consideraria extremamente aceitável e irrisório. agora, eu sou uma militante por acesso. Então, isso é importante dizer. Então, quando você me pergunta se eu acho que uma reviu deve ser para chamar de parque, a resposta é fácil. Sim! Ainda mais que é uma reviu que é muito utilizada tanto por visitantes que vão só a cachoeiras e trilhas e há muito relato de caça também. Então, eu acho que que você transformar em parque permite utilizar os próprios visitantes e a estruturação da visitação para lidar também com esse outro impacto que está ocorrendo e que aí sim está retirando muito mais da biodiversidade do que uma visita ocasional. Calma, né? Então, Eduardo, por favor, dê-nos a honra. Vai ser projeção? Vai mudar, vai mudar. Aproveitas! Aplaud Animals! Aplausos! Aplausos! Chega. Gente, boa tarde. Vamos estudar, atualmente, a tema. Vamos falar um pouco sobre as plantas. E, na verdade, vamos tentar trazer uma síntese do trabalho que a gente vem fazendo já há alguns anos, aqui no parque. Não só um parque, uma variação ao Estudional, aqui nas montanhas do Rio. E eu sou lá da UFRJ, do Laboratório de Ecologia Vegetal, junto com a professora Rita, professora Humberto, André, que estão aqui presentes. E a gente faz parte, também, atualmente, do PELD, um projeto de larga escala, de uma inauguração, que vem ocorrendo aqui, tanto no parque, no Parnassio, como também nas pesadas na região sudeste do Brasil, incluindo ali com a Pemirinho, Régua e tudo mais. Então, na verdade, é que eu sentei, tentando sintetizar esses trabalhos que a gente vem fazendo, as notas de uma marquina. Não te vejo. Tá. Então, geralmente, não basta quando falar em público, não? Então, até em Grenoble, é bom. E, na verdade, tem a ver com essa ideia de montanha, então, um pouco essa fala daqui, que é interessante, como é que a gente vê a montanha? Como é que as plantas, os organismos, também, de uma certa maneira, percebem a montanha e se distribuem ao longo, dessas montanhas que a gente tem aqui na região sudeste do Brasil, que é uma característica bem marcante aqui na região do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro. Então, o que a gente vai perceber é que, basicamente, essas montanhas, elas podem ser muito diferentes dependendo dos organismos que a gente tiver interessado. Então, uma questão que é extremamente importante dentro da ecologia, é tentar entender justamente a gente está estruturando essas comunidades veritárias e essas comunidades ao longo desses gradientes altitudinais que a gente costuma chamar. Então, basicamente, aqui a gente vai tentar, assim, rapidamente, vou tentar dar um pouco uma sidentizada até pela questão do tempo na apresentação, falar um pouco sobre alguns fundamentos que é óbvio, que, na verdade, nos define, nos direcionam em relação a nós e começam a fazer o nosso trabalho. Alguns fatores determinantes para a avaliação na composição, na mudança, basicamente, aqui a gente vai tratar de palmeiras, um grupo que a gente vem trabalhando já há algum tempo, principalmente, a professora Guilherme trabalha na ecologia de população de palmeiras já há bastante tempo, então a gente julgou como um grupo bastante interessante para usar como modelo dessa avaliação lógica ordinal. A gente vai perceber que, na verdade, existe uma multiplicidade de fatores que atuam nessa estruturação das comunidades, que é uma questão extremamente importante quando a gente vai tentar entender a ecologia desses ambientes e a gente vai usar também e tem usado uma espécie modelo que é o Tercaduris, que é o palmito, que é uma espécie que tem um valor bastante importante em termos de trativismo, é uma espécie que também sabe extinção, é vulnerável, então é uma espécie também que a gente tem trabalhado bastante, principalmente porque ela ocorre ao longo de toda essa avaliação de tudinão, que é uma espécie bastante interessante para a gente estudar ao longo dessas montanhas. Então, uma questão que é importante aqui é a gente tratar que a gente fala de gradiente, na verdade, é um termo que a gente usa frequentemente, mas é importante tentar identificar o que a gente chama de gradiente. Basicamente, um gradiente é uma função matemática que vai mapear valores de um conjunto de variáveis ambientais e uma questão que é importante que a gente tenta estabelecer relações causais entre as variáveis ambientais e as propriedades vegetais. Então, isso é uma questão que é muito importante e a gente tem que tentar estabelecer essas relações causais, ou seja, a gente tem que tentar explicar o porquê da existência de relação entre a estrutura da comunidade e determinadas variáveis ambientais. Uma questão importante também é que dentro da teoria de gradientes existem, na verdade, diferentes gradientes. Eu não vou entrar em detalhes em todos aqui, mas um que, na verdade, é extremamente importante para a gente que, na verdade, quando a gente fala de altitudes, de variação a altitudinal, a gente está tratando de gradientes indiretos. Isso tem uma questão teórica e de trastras que é extremamente importante porque quando a gente fala de gradientes indiretos, isso, na verdade, vai dificultar a nossa capacidade de estabelecer relações causais, simplesmente porque, na verdade, os fatores variáveis são únicos. Na verdade, não é só a temperatura que muda ao longo da variação altitudinal, pode variar a precipitação, pode variar a topografia, pode variar a precipitação e não necessariamente linearmente com a altitude. Então, isso é uma questão que é importante porque se tudo fosse, se tudo variasse linearmente com a altitude como varia a temperatura, seria muito bom, obrigado, seria muito mais fácil para a gente tentar estabelecer essas relações causais. Só que pode chover mais embaixo, pode chover mais em cima, o solo pode ser muito heterogêneo, pode ser muito variável, a topografia, então, nem se fala. Então, na verdade, são vários fatores, são múltiplos fatores que variam, não necessariamente linearmente com a altitude e que, de uma certa maneira ou de outra, vão afetar a estruturação dessas comunidades. Tentando-se de outros tradimentos, recursos, por exemplo, de estudo, seria muito mais fácil a gente tentar estabelecer essas relações causais. Então, isso não é um desafio quando a gente quer trabalhar com variação altitudinal, tentando pensar em gradiências altitudinais. Então, só para trazer aqui, historicamente, alguns trabalhos importantes para quem trabalha com montanhas, pensando em estruturação de fibrilidades, de vegetais, existem já vários trabalhos que tentam demonstrar quais seriam essas diferenças, essas expressões seletivas que ocorrem quando a gente pensa em montanhas. Então, pessoal, rapidamente, desculpe que tem vários desses visuais que estão em inglês, mas basicamente o que é importante a gente aqui perceber é que em termos de variação de temperatura em relação aos meses, a variação, a sazonalidade da temperatura, quando a gente compara um ambiente tropical com um ambiente temperado, a gente vê uma variação muito clara, sazonal, um ambiente temperado em relação a baixa altitude, alta altitude, na verdade, existe uma sazonalidade que é marcada, bem marcada, independentemente da altitude, isso marca bastante o ambiente temperado, no ambiente tropical, na verdade, existe um tamponamento dessa sazonalidade. talvez isso não seja tão verdadeiro aqui, que já está na verdade em uma situação um pouco mais distante da tropical típica, de baixa latitude, mas de uma certa maneira isso tem a ver com uma série de processos que ocorrem e na verdade existe uma cósse que coloca que as montanhas tropicais teriam uma dificuldade muito maior em termos de distribuição das espécies em função dessa diferença marcada de sazonalidade, ou seja, as plantas que ocorrem uma região temperada de baixa altitude e de alta altitude elas sofrem ao longo do ciclo de vida já é uma variação de temperatura muito grande diferente dos ambientes tropicals. Um outro trabalho também que é bastante importante é que, no mais geral, assume que as montanhas, a parte mais alta das montanhas são ambientes águas para as plantas. Isso é uma questão que é importante que vai elogiar muito a nossa busca de relações causais como se na verdade o fator determinante for a seta então isso na verdade já limita ou já direciona uma série de características em relação às espécies que vão ocorrer e o que a gente vê é que além do grau de alidez esse ambiente que a gente normalmente conhece como cenário de altitude eles estão associados a salvos muito pobres também então não é só a questão da alidez mas tem também a questão da disponibilidade de nutrientes que limitam de uma certa maneira que árvores por exemplo sejam capazes de ocupar nessas maiores altitudes então não é só temperatura pode não ser só água pode não ser só nutrientes na verdade mais uma vez mostra aí essa multiplicidade de fatores limitando aí a ocupação dessas regiões mais altas nos campos de altitude por componentes arbóricos da nossa vegetação outro ponto que eu queria trazer para vocês também que do modo geral a gente conhece que a heterogeneidade ambiental ela tem um efeito positivo na riqueza de espécies mas uma questão que é importante em termos teóricos que o aumento da heterogeneidade diminui a disponibilidade de ápias tem mais ápias mas com menor área então dependendo do grau de heterogeneidade ambiental o que a gente encontra é uma diminuição na riqueza de espécies então normalmente aqui no nosso caso que a topografia tem uma relevância muito grande aumentando a heterogeneidade ambiental de modo geral o que a gente pode ver é uma inversão da relação das espécies do número de espécies presentes em determinada área em relação à heterogeneidade ambiental dependendo da disponibilidade de hábitos então é uma questão que a gente nunca pode perder de entender isso ou seja a heterogeneidade em relação à área afetiva e a extensão do lixo da espécie também que é um outro componente que é importante dependendo da extensão do lixo da espécie uma extensão maior ou menor isso vai ter um efeito também na riqueza de espécie então essa é uma questão que é importante eu vou voltar a isso vou apresentar alguns dados para vocês no caso das palmeiras especificamente já existe um trabalho bastante amplo em nível global mostrando que são vários os processos que são responsáveis pela estruturação dessas comunidades com a riqueza de espécie em abundância e tudo mais e aqui a gente vê que na escala local por exemplo a química do solo a topografia e a estrutura da vegetação são um componente extremamente importante então é isso é um outro aspecto teórico importante dependendo da escala que você estiver tratando determinados processos vão ter uma contribuição relativa maior ou menor na estruturação dessas comunidades bom, pois bem então aqui basicamente eu vou mostrar para vocês um conjunto de dados que a gente vem coletando na régua que seria a nossa região de menor altitude e no Parnaso está certo aqui no Parnaso e aqui na própria régua são ambientes que se diferenciam basicamente em relação a característica do solo a precipitação o ósseo de temperatura e a redução da altitude e muito também em relação a topografia então esses são os fatores que certamente localmente vão ter uma importância de uma estruturação dessas comunidades então aqui só um exemplo aqui das espécies que ocorrem na verdade ele tem um conjunto razoável não muito grande então por isso que no caso essa família foi uma interessante para a gente trabalhar e uma variação que a gente chama uma variação funcional que a gente está vendo as diferenças de tamanho da semente massa da semente que tem uma influência importante em termos de capacidade de expressão dessas espécies em termos de capacidade de regeneração uma série de características ecológicas importantes quando a gente vê por exemplo o tamanho da semente a massa da semente características foliares também distintivas que tem a sua influência e intolerância à sombra e um série de características também então o primeiro trabalho que a gente fez os primeiros trabalhos foi justamente tentar identificar a variação de riqueza ao longo dessa variação autodinal e a gente tinha um problema que na verdade sim a gente já sabia de antemão que as áreas se distinguiam muito em relação à riqueza da comunidade de palmeiras então a gente desde o início foi um pouco descrente normalmente dos modelos que normalmente são utilizados para os protocolos são utilizados para a descrição de riqueza de espécie e a gente então partiu para uma análise que na verdade a gente adequou o esforço amostral amostral de acordo com a riqueza então foi esse trabalho que mostrou para a gente que na verdade a gente poderia trabalhar com diferentes esforços amostrais sendo capazes de representar adequadamente a riqueza nas diversas áreas desse trabalho que a gente publicou com a comunidade de palmeiras ou seja quanto maior a riqueza maior tem que ser o nosso esforço amostral e nesse trabalho a gente conseguiu demonstrar isso essa questão que é importante muitas vezes a gente acha que a gente tem que trabalhar com amostrares similares mas na verdade a gente vai estar em alguns casos subamostrando e outros casos tendo uma amostragem excessiva então isso na verdade otimiza o nosso esforço de campo para a descrição de variação de composição e mudança das espécies o que a gente percebeu nesse trabalho é que existe claramente uma diminuição de riqueza de espécies ao longo da variação de pudinal quanto mais alto menor o número de espécies principalmente nessas áreas aqui do Barnaso que existe uma diminuição uma queda na composição de espécies e de modo geral a gente associa isso as funções ambientais aqui do Barnaso a gente já vai ver já porquê só uma outra questão das três espécies que a gente encontrou aqui não vai entrar em detalhes na lista de espécies mas Euterpe edulis é a nossa espécie modelo aqui que ocorre em todas as faixas altitudinais desde lá de baixo até as altitudes maiores ela tem um aumento aqui de abundância muito, muito grande aqui no Barnaso eu acho que a gente tem que sempre pensar que o Euterpe o palmito foi extensivamente utilizado para a colega da extração do palmito e aqui de uma certa maneira isso não vai dizer que aqui seja o melhor lugar necessariamente para o palmito a gente vai ver que aqui tem algumas características bastante determinantes para esse sucesso aqui do Euterpe mas que nas outras áreas também na verdade pode ter pouco porque a intensidade de extrativismo foi grande então algumas espécies só ocorrem nas partes mais altas ou só nas partes mais baixas e no meio do caminho tem um conjunto um número de espécies maior de modo geral uma situação intermediária onde esses diferentes hábitos eles se convertem então uma variação de espécies é interessante para a gente estudar em termos ecológicos então o primeiro trabalho nessa parte da estruturação justamente nosso objetivo era tentar entender justamente qual era a contribuição relativa desses diferentes fatores climáticos topográficos espaciais também associados à dispersão que são efeitos de fatores que a gente chama estocásticos aleatórios na estruturação dessas comunidades aqui na verdade é assim um resultado um pouco complexo basicamente aqui o que a gente modela a gente tem um modelo para a variação altitudinal toda só para a parte inferior que são as primeiras partes as primeiras três partes altitudinais e depois as duas mais altas mas o que eu queria colocar aqui para vocês basicamente a gente tem fatores associados ao ambiente basicamente a gente poderia considerar como fatores determinísticos associados ao lixo fatores espaciais são muito associados a fatores aleatórios estocásticos associados à dispersão e fatores aqui que na verdade é uma junção tanto do espaço quanto do ambiente que normalmente a gente atribui ao ambiente espacialmente estruturado que está muito associado à topografia então basicamente o que a gente vê aqui nas áreas mais altas existe um aumento do ambiente espacialmente estruturado que a gente associa justamente aumento da heterogeneidade ambiental das maiores altitudes aqui de uma certa maneira é um suporte àquele modelo do aluxo que eu mostrei para vocês em relação à heterogeneidade em relação à riqueza ou seja aqui nas partes mais altas aumenta a heterogeneidade ambiental ou seja você tem uma quantidade maior de micro-ábitas mas com uma menor área e isso no final influencia negativamente na riqueza de espécies uma parte funcional é só para mostrar para vocês aqui que as espécies elas se diferenciam funcionalmente basicamente a gente tem grupos das plantas que tem um acesso ao docel tem um complexo geonoma que nos mostram as socias plantas mais subibótico que apresentam características funcionais tanto fisiológicas e morfológicas distintas isso é uma questão importante as espécies são funcionalmente distintas então potencialmente elas podem apresentar lixos distintos então a gente pode pensar até tendo descomplementar a idade de lixo e tudo mais e se a gente for olhar aqui em termos mais comunidade que a gente fala que o atributo médio na verdade é os atributos funcionais ponderados pela sua abundância na comunidade a gente vê claramente também que as áreas mais altas se distinguem das áreas mais baixas mostrando também comunidades distintas funcionalmente não só em relação ao número de espécies ou a riqueza da espécie ou a riqueza da sua composição então na verdade seria como se fosse pensar em uma outra camada além da questão taxonômica de composição mas também funcionalmente as espécies são distintas e as diferentes altitudes são distintas também funcionalmente valor bom em relação ao halter eu vou apresentar aqui alguns resultados para vocês interessante para a gente pensar nesses fatores estruturadores uma questão que surgiu desde o início do nosso trabalho que o halter de modo geral ele é limitado por temperaturas baixas ele não consegue tolerar temperaturas entre 0 e 5 graus geralmente temperaturas próximas de 0 grau ocorrem mortalidade dos indivíduos então a gente pressiona um beleza o limite é altitudinal na verdade aqui o halter no Parnass ele ocorre até mil pacientes mil pacientes 50 metros e depois você encontra mais halter ainda tem floresta mas não tem mais halter então o que limitaria a distribuição do halter beleza vai ser temperatura baixa vamos fazer um experimento de transposição de transplante de plantas de sementes e a gente vai então conseguir estabelecer a relação causal simples que não corre com aumento lá em cima simplesmente que a temperatura é muito baixa então a gente fez um transplante de plantas inicialmente e a gente viu que na verdade não morria nada e o que concluiu não morria nada e o que a gente foi perceber bom, não vou conseguir passar todos os dados o que a gente conseguiu perceber que na verdade lá em cima morre muito porque as sementes são predadas então a gente já vê aí uma questão extremamente importante que na verdade não é só o fator ambiental climático que limite mas são as interações também no caso lá principalmente de noedores a predação é muito intensa até porque não tem muito aumento então quando tem é uma festa e eles comem tudo então não é só a questão climática é também a questão biótica de interação com predadores que limita o avanço dessa espécie em relação a altitude então se a gente pensa em ter previsões de mudanças climáticas aumentam a temperatura já poderia esperar naturalmente um avanço da distribuição do palmito mas não é só o clima tem que pensar em interação também então vamos passar rapidamente aqui a gente fez um outro trabalho um pouco abaixo onde não ocorre palmito a gente vê aqui está sendo chamado de baixa altitude a 1.200 metros em relação a 1.400 uma diminuição de abundância muito forte no palmito e a gente queria entender o que na verdade está afetando nessa região aqui limita a distribuição altitude no palmito e basicamente o que a gente vê aqui num acompanhamento mais de longo prazo em termos demográficos que a emergência de plântuas é muito baixa nessa aproximação com o limite altitude e a mortalidade também ela é maior nessa maior altitude mostrando então que um componente importante na dinâmica populacional associada à fecundidade e estabelecimento vem controlando o avanço altitudinal dessa espécie e o que é importante notar é que mesmo em uma situação de menor densidade essa população que se encontra em uma altitude mais alta ela se encontra estável quando falamos próximo de um mostra a estabilidade no tamanho populacional da mesma maneira que é encontrada na menor altitude então isso aqui eu não vou passar porque não vai dar tempo é interessante mas eu não vou passar só uma questão que eu queria comentar aqui que nesses trabalhos ou em qualquer trabalho é importante que a gente esteja preparado para surpresas muitas vezes a gente direciona o trabalho a gente tem uma equação que tem uma determinada expectativa uma determinada direção mas muitas vezes o que acontece é o contrário então uma questão que é importante que na verdade a gente separou existe uma variação grande de massa da semente dentro da população entre a população atualmente e que a gente vê que as diferenças aqui nos diferentes grupos dentro de massa de semente tanto na régua quanto no Parnaso que as sementes das diferentes massas elas respondem diferentemente a temperatura o modo geral a temperatura mais alta leva a um declínio na germinação mas ela pode variar a quantidade de massa da semente mas interessantemente que a gente poderia imaginar que quem deveria responder negativamente aqui a novas temperaturas Parnaso ou Régua na verdade a população do Parnaso já normalmente ocorre em baixas temperaturas se é da régua ou não então se a gente fosse pensar logicamente a gente esperaria que as sementes do Parnaso terminassem mais em baixas temperaturas do que a régua mas na verdade o que acontece é justamente ao contrário certo? então isso pode parecer na verdade um paradoxo se a gente olhar só para a germinação então só encerrando aqui faz um tempo na verdade o que a gente tem também é pensar a interação entre processos na verdade germinação está diretamente avelada ao estabelecimento então se a semente aqui ela germinar muito rapidamente em temperaturas baixas quer dizer que ela vai se estabelecer a planta vai se estabelecer justamente no período mais desfavorável para o seu desenvolvimento que é no inverno então na verdade a gente tem que pensar a interação entre processos também então como eu tenho é mais de lá que desculpa eu acabei falando muito nisso mas seriam essas questões assim para finalizar então acho que o que é importante a gente pensar que não é necessariamente a altitude que vai controlar essa distribuição das espécies pode variar de espécie para espécie mas se a variedade da intensidade desses múltiplos processos que vão interagir ao longo da variação aqui de novo vou só terminar aqui já está bom eu meio que falaria de uma forma um pouco diferente o título é que com quantas mãos se preserva uma montanha não com quantos metros se faz uma montanha e na verdade essa é uma questão que acho que é fundamental se está permeando as apresentações pode depender se ninguém largar a mão de ninguém então muito obrigado bom não sei se terá tempo até hoje Eduardo gostei muito da apresentação já conheci um pouco do trabalho de vocês mas tenho que te confessar que fico muito desconfortável com vocês estarem falando isso com uma espécie que tem um histórico de uso tão intenso e tão desconhecido porque a gente não tem um bom relato de quando onde como aconteceu só para te dar uma ilustrada bem rápida no dia do fatídico jogo do Brasil e Bélgica na Copa do Mundo um colega nosso ouve um barulho daqui da sede ou aqui perto que parecia um barulho muito suspeito mas era tão improvável né eu acho que você sabe dessa história e ele foi lá e tinha um rapaz cortando palmito aqui do lado assim do lado do poço dos dois irmãos do lado da sede na hora do jogo do Brasil ele talvez achasse que todo mundo ninguém trabalhava na hora do jogo do Brasil né só que aqui até tinha gente trabalhando como sempre tem e enfim pegaram ele né pra mim isso é o palmito a gente não tem ideia né se você falasse isso com uma espécie que não tem uso nenhum uma espécie desconhecida que eu nem soubesse qual era eu ia ficar bem mais confortável então isso me dá acho que você entendeu me dá um desconforto falar sobre densidade aspectos populacionais né do palmito sendo o palmito tão né ao longo de décadas qual o efeito desse de explorar durante um tempo a gente outro dia ouvi falar por alguém que não era nem daqui do parque que uma área língua primirim teriam tirado 5 mil palmitos sem que ninguém tivesse visto né enfim então é uma história muito complicada que a gente dificilmente vai conseguir recuperar então eu tenho um pouco medo por que que eu estou falando isso onde é que está nessa complexidade o componente humano né eu senti muita falta nem sei se é possível né mas nesse caso do palmito eu senti muita falta então eu queria saber se em algum momento do seu estudo você chegou a considerar a influência das aves de grande porte das espécies que se alimentam no palmito a gente sabe que praticamente as maiores expressões do palmito são as aves e as que se alimentam no fruto que é grande são as aves de grande porte que talvez a diferença de altitude daqui para a régua para a área pesquisada possa ter influenciado também não sei mas acredito com o Julião que a questão da extração do palmito seja o principal que você vê aqui dentro do Parque Nacional na área que é fechada ao acesso ao público que você tem que entrar no parque pagar ingresso e tudo mais já tem milhares e aí você vai na área do parque que está na zona de amortecimento você não vê quase a gente frequenta muita região ali do limoeiro garrafo palmito você não tem tanto palmito quanto aqui dentro e é parque enfim a altitude é parecida tem as mesmas espécies inclusive de aves que não tem tanto palmito mas mesmo assim eu queria saber se você chegou a considerar ou não a questão da interação das aves com a quantidade de palmito eu estava comentando ali uma coisa assim realmente me veio como uma forma de perguntar se havia possibilidade a gente chega aqui no parque aí olha para o lado direito aqui a gente veio ali um condomínio ali já tomei conhecimento que não faz parte do parque então menos não mas eu tenho um amigo chamado Ivo Halal que é um alemão que ele vinha defendendo inclusive para comunidades fazer cercas com palmitos agora eu estou esquecendo o bom deles então era plantar vários palmitos fazendo a cerca viva e com a lógica inclusive de que a cada dois anos e meio três anos você tem que entrar num ponto de corte mas você estava sempre ativando e fazendo aquela cerca e dando gerando renda também o problema o problema todo que deu para conhecer principalmente que ele precisava ser envasado muito rápido porque ele fazia uma oxidação muito rápida então ele perdia a cor então você tinha que ter uma estrutura de processamento industrial muito bem instalada então isso me viabilizou um pouco essa lógica mas aí me veio essa história será que não vale uma pena ser escadido aqui pelo menos estar baixo tentando responder a primeira pergunta talvez a segunda a questão do componente humano social na verdade quando a gente começou o trabalho justamente a gente queria excluir sim esse componente dentro do possível porque historicamente muitas vezes a gente não consegue excluir completamente tem algum grau de tratividade nas diferentes áreas que a gente não consegue excluir completamente então na verdade a gente fez um esforço muito grande de tentar encontrar áreas que tivessem um determinado grau de preservação mínimo então a gente foi trabalhando na régua até não era nosso objetivo inicialmente na verdade ela fazia uma curva em relação a variação cardinal porque a gente não tinha encontrado outras áreas com um grau de preservação mínimo porque a gente também estava querendo tentar entender quais são os fatores determinantes na exploração das comunidades de Palmeiras e aí também em relação aos fatores exploradores funcionais ou demais em relação ao palmito e em áreas que pelo menos o estativismo fosse bastante mínimo o incidente normalmente a gente excluiu a professora Rita que vem trabalhando com o palmito de uma maneira mais atrangente inclusive agora vai ter uma dissertação que vai tentar descrechar um pouco essa relação justamente dos palmitos como é que está o estado da preservação das populações em áreas não preservadas essa aqui é a grande questão já existe uma ideia de flexibilizar o estado de conservação se a Rita pode comentar alguma coisa e pode ser bastante preocupante está bem uma geral nas áreas como os hidrógicos de preservação nas outras áreas é isso que a gente bastante encontra mais atualmente em relação a essa questão da fauna e tudo mais a gente também por justamente trabalhar em áreas com hidrógico de preservação alto a gente imagina que a fauna está bem representada então existe até um trabalho importante publicado que justamente mostra que pode existir uma seleção do tamanho das sementes de acordo com a defaunação a gente diria até na verdade uma seleção em relação a isso a gente considera que essa variação que a gente está encontrando de massa e tudo mais ela ainda incorpora componentes naturais sem ainda a ação muito forte da defaunação que a gente tem que trabalhar em áreas preservadas é lógico que a variação cardinal ela leva assim uma mudança também no perfil de predador de dispersor e tudo mais mas a gente não parece notar isso a gente julga pelo menos que é uma questão mais ambiental de efeito matérico que a gente chama que é necessariamente associada a ausência de dispersor e tudo mais em relação a essas tentativas essa estratégia de diminuir ou de tentar ampliar plantio de palmito acho que elas são válidas agora é lógico que isso tem que ser de uma certa maneira observado principalmente isso que eu gostaria de mencionar aqui com aquele exemplo da germinação existe já uma estruturação poderia chamar que existe uma estruturação seria talvez um pouco forte para a estruturação genética mas existe uma estruturação funcional você vê que as respostas de acordo com a população é distinta em relação ao faturamento então na hora de plantas a gente tem que ter muito cuidado geralmente a gente não tem nenhum cuidado na origem das matrizes que a gente utiliza para plantio de mudas para projetos de revegetação por exemplo para bicho para animais isso é muito mais encontrou uma cobra encontrou um bicho não sei aonde se não souber de onde ele veio vai para os zoológicos no retorno para a natureza em plantas não eu vejo muitos projetos de revegetação que na verdade ninguém sabe às vezes vão para as mudas lá do Espírito Santo da barba do rido porque eles produzem muita muda e precisam de muita muda e plantam então o material genético que está introduzindo isso pode ser um risco muito grande em relação a esses grandes projetos de revegetação porque as plantas também podem responder diferentemente de acordo com a sua origem então ele tem que ter um pouco de preocupação em relação a isso também então só teria essa reserva em relação a ampliar de uma maneira controlada esses plantinhos para tentar minimizar os dados de conservação para mantiver esse momento aí incluindo esse indicador a gente tem recebido enfim por conta de tais que a gente inclusive não tem dado parecer a gente tem recebido muitos projetos de reflorestamento nas áreas do TAC e por exemplo um deles não é não é não é uma crítica mas é eu preciso aprender isso porque felizmente acham que biólogos e analistas ambientais tem que ter leitura de todas as áreas mas assim a ideia eu vi o boxplot ali acho que foi o penúltimo artigo que você mostrou das plantas germinando de 1.200 a 1.400 metros e aí eu falei nossa que justificativa ótima que eu tenho para dizer não você não vai usar o calvito que você vai tirando daqui para plantar lá em Ioprimirim na sede Ioprimirim ou visverta exatamente mas na verdade o que eu o comentário que eu queria que vocês estivessem é desse acordo genético mesmo como é que funciona isso e como consultorizador o que vocês consideram mesmo em questões como essa não vou passar para a Rita mas quer falar primeiro ou então basicamente assim o que eu poderia sugerir não tem alternativa tem que capacitar doitores locais matrizes locais na verdade seria uma questão muito interessante até inclusive para aumentar a participação o reconhecimento o sentimento de pertencimento da comunidade local em relação à proteção do pago adianta você trazer uma muda lá da Barra do Doce lá de Parra do Rio de Santo que alguém vem aqui não é tudo bem mas e aí não tem nada não está estabelecendo nenhum laço nenhuma relação com o parque então para mim não vem de outra alternativa como é pago vegetal pensando nessa questão genética estruturação esse é um exemplo super simples muito simples não tem nada de genética nada de estruturação genética mas já tem uma resposta funcional que é certamente geneticamente determinada então a partir daí a gente já vê que existem diferenças funcionais entre as populações então no modo geral se a gente for usar o princípio da precaução a gente não deve misturar isso então o que a gente deve fazer localmente a gente deve capacitar aqui coletores de sementes a gente tem que ter as matrizes reconhecidas tem que ter os produtores locais de muda e essa galera que vai então ser chamada para o diretor de vegetação não é contratar uma firma lá do Espírito Santo lá de São Paulo para ter nenhuma relação local aqui para fazer esses progresso e essa seria a minha visão também não você vai tentar justamente reconhecer matrizes ou dentro do parque ou fora do parque independente da regista da legislação mas que esteja na área de retorno que represembre de uma certa maneira o que se espera que temos resposta a aparição dos fatores ambientais locais isso acho que é uma questão bem boa é só que bem nessa linha a gente já tem estudos mostrando que na verdade o paulito é sul mesmo numa área contínua como o estudo foi feito na Serra do Mar que as populações são muito diferentes geneticamente mesmo bem próximos dos indivíduos então imagina você trazendo de áreas longe ou seja uma espécie super explorada então você ainda vai causar um caos na genética populacional dela e você não precisa ter vergonha nenhuma de fazer essa pergunta porque isso é uma coisa que as pessoas estão fazendo misturando as sementes aquele projeto o projeto não vende o Jussai que vende o que come igual o açaí só que é o Jussara eles ficam dando semente para quem quiser semente de qualquer pode levar para qualquer lugar para produzir a sua muda de palmito e distribuindo muda nas escolas gente vocês estão loucos vocês querem acabar com as peças já tem um problema do extrativismo então as pessoas realmente não sabem não tem noção de como as plantas são realmente a maior parte delas tem suas diferenças populacionais é só que elas são o que a gente sabe a gente encontrou os resultados que elas são tem respostas diferentes na sua germinação as populações quando estão em locais diferentes então da régua aqui para o Parnaso são diferentes as respostas com relação a germinação nesse primeiro momento que é o que a gente tem e a gente já sabe da literatura que foi um grupo do Jardim Botânico que encontrou que as populações são geneticamente muito diferentes do palmito então eles estão em uma área contínua que é o que foi feito na Serra do Mar ali perto de Ubatuba e que eles são diferentes eles são a mesma espécie mas eles têm uma variedade genética muito diferente estando em locais muito próximos num paredão de floresta então que dirá essas populações que estão isoladas que a maior parte das populações de Palmino estão isoladas em fragmentos florestais a Parnaso é um fragmento grande a régua já é um fragmento grande também mas eles estão isolados então ainda mais estando isolados dos seus dispersores não traem levando semente de um lugar para o outro então é muito preocupante porque a gente vê que elas têm respostas diferentes então não é para ficar misturando as sementes e as plântulas que são dadas assim a torta à direita lá no rio o Jussain não sei nem se tem alguém aqui do Jussain também queriam jogar a semente do Jussara de helicóptero pela floresta da Tijuca vocês estão tirando essa ideia então é muito melhor tem que pensar se essas populações são muito diferentes funcionalmente geneticamente quando elas juntas você vai estar criando um híbrido que ele pode chamar então geralmente nesse caso o híbrido pode ter menor vigor do que as populações originais então você vai pensar assim às vezes você está ajudando a espécie na verdade você está diminuindo a viabilidade populacional então assim isso não é uma questão trivial realmente em alguns casos isso pode não ser um problema agora em outros casos que se fosse que estivesse em um gargalo populacional você pode justamente estar dando um empurrãozinho para que aquela espécie ela seja eventualmente estricta então não vai ter na verdade as respostas funcionais que são esperadas em termos aí que eu vou pensar em termos evolutivos aquela localidade que ela deveria boa tarde meu nome é Linhares eu sou agricultor orgânico certificado aqui pela BIO e sou agricultor aqui em Magé ultimamente eu andei jogando pedra no bom sentido certo e quase literalmente porque houve uma fé muito grande lá em Magé de uma introdução de uma variedade de palmitos exatamente para substituir o não eslogamento ou soltura sei lá não sabendo isso da justiça que até então o que eu conheço na minha limitação de estudo é que é proibido a justiça ser tirado palmito porque ela é limitada então se você não deixar a pendola estou falando reto com o Vigar se você não deixar a pendola você vai amacuar a planta o paulito e a e a e a o punho não ele vai entorcerar com uma banana olha eu joguei pedra porque porque estava vindo do do meu nordeste lá não sei lá mas estava vindo de salvador estava vindo dos amazonas da vida estava vindo da solonda não sei onde uma espécie que ela tem os espinhos tem uma variedade muito grande né mas essa espinha então em algumas em algumas mudas que tornaram-se de árvores bate no tio lelson professor lelson falou em relação o tempo que ele pode entrar em uma declaração e não ser bom para o consumo humano essa era inviável então a gente só aprendeu depois que pecou correzão e paga um quatro carros então por que que a pesquisa pra garacló e joga pedra tá bom por que que a pesquisa a academia não vê com outros ó desculpe é só uma ideia tá bom mas tem síntese de jogar pedra por que que não vê com bons olhos escolher alguns seja eu de alguns agricultores você seleciona em torno do do Parnaso em torno do nosso Magé escolhe alguns que querem plantar as espécies que não vai correr o risco de uma negaração e se faz um projeto lá dentro para a multiplicação tanto do parte tanto das humanidades e chegar pra que você vai dar condição de ele ter um feijão com o rapaz melhor na casa dele e ele ajudar de volta com o sentido de muda pelas pesquisas vamos ajudar esse toio Oi quem quiser iniciar o trabalho de introdução da e no local eu não encontro essa espécie como é que eu faço? Então nesse caso aí o mais próximo possível o mais próximo quanto? É justamente isso se você tem uma rede eventualmente de agricultores determinadas áreas você tem várias áreas várias unidades de preservação e aí você pode catalogar potencialmente essas matrizes pode ser uma área que seja muito longe mas aí não tem jeito aí não tem nada ali então você vai reintroduzir mas aí você tem que ter um pouco de cuidado de saber se climaticamente a questão do sol e tal se tinha alguma similaridade com a área que você está querendo reintroduzir então na verdade deveria ser feito na verdade um planejamento é uma identificação de áreas prioritárias especificamente para reintroduzir naquela localidade porque é isso de modo geral uma população que já existe há muitos anos centenas de anos milhares de anos ali ela já tem um grau de ajustamento ao ambiente você está em uma situação ambiental completamente diferente como a gente porque a gente está falando aqui de uma variação ambiental muito grande que ocorre em relação a uma variação ótica de não então você pode estar trazendo populações muito distintas com características funcionais muito distintas então você pode achar que vai muito bem ou obrigada e não vai se não tem nada tudo bem simplesmente não vai dar certo o seu replantio mas se você já tem uma população instalada ela pode vir a contaminar geneticamente aquela população já existente e acabar prejudicando a que estava tentando se recuperar e você na verdade ao acionar um componente genético distinto pode acabar prejudicando essa recuperação então é isso que é o que a gente vai cuidar mas essa rede de agricultores em áreas campão adjacentes às unidades de conservação eu acho que é fundamental que a gente tem que ver a agricultura também não só a agricultura mas o entorno as petróleo pertencendo fazendo parte do parque enquanto a gente não abrir as portas ao parque justamente as pessoas defendam que não é ver uma coisa lá fechada aquilo lá ninguém entra ninguém sai mas justamente criar essa noção de pertencimento e isso tem que ser difundido em toda a diferença esfera da sociedade e os agricultores estão aí com a sua experiência e tudo mais justamente para contribuir nessa naquele conjunto de mãos que tem que estar juntas para que a gente seja capaz de preservar as montanhas com certeza ele pode gerar uma renda econômica quem vai produzir as mudas é justamente os agricultores do entorno das unidades de conservação então aí a outra questão que é importante por exemplo o o o açaí por exemplo ele hibridiza com o palmito então por exemplo você pode ligar vamos plantar não vamos cortar o palmito mais tudo bem mas vamos introduzir o açaí isso pode ser um problema na verdade então tem que ter um pouco de cuidado também porque muitas vezes algumas espécies podem ter uma produtividade maior mas podem acabar hibridizando com as espécies nativas isso pode ser um problema também então em termos de zoneamento de delimitar quais são as espécies talvez seja uma questão que é extremamente importante também não sei se a gente quer comentar alguma coisa em relação à hibridização do açaí mas é um aspecto importante também em termos de conservação alguém mais não um minuto menos um minuto ele falou ali sobre a produção você produzir eu fiz uma capacitação em Ubatuba a despompa da Jussara eu trouxe de lá uma sacola imensa já já empinei já lancei lá no CIT eu fiz uma visita técnica ao quilombo do Campinho e lá eles também produzem a Jussara lá é tudo Jussara lá não tem a sair eu trouxe lá também uma grande quantidade eu estava falando para o Cecília ele disse aí já germinou já lancei lá na natureza mas eu não posso coletar essas sementes dentro de unidades de conservação e quando eu for coletar em algum lugar que não seja unidade de conservação eu tenho que ter um registro chamado LENASEN que é o registro nacional de sementes e mudas tem que ser assinado por um engenheiro agrônomo aí eu pergunto o que fazer? posso só não vou responder não mas só queria falar que a gente já tem uma aproximação é ai esqueci sim 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 a gente já tem uma aproximação com a AP com a BIO e a gente tem discutido muito essas questões da agricultura que está no entorno do parque principalmente a orgânica né e discutido a gente começou com a discussão da fauna né indo se alimentar da produção quer dizer eu acho que é mais um motivo para a gente estreitar essas relações e então coletar as sementes no parque né fazer as entendeu as coisas né então a grande questão toda aí eu acho que é isso ele tem que pensar na legislação o que é que se aplica é o que se aplica mas no seu caso específico eu acho que ele pode pensar num programa de certificação que envolva né os óculos do meio ambiente e tudo mais que vão certificar produtores que tem nenhum interesse né e aí sigam a legislação eventualmente se for o caso que acha que de repente tem que eventualmente batalhar com alguma mudança específica na legislação mas nesse caso eu acho que sim que a gente pode não concordar plenamente com a legislação no momento mas a gente tem que respeitar a legislação e eventualmente ser capaz de dialogar e demonstrar da necessidade ou não de uma determinada mudança então o que ele pode pensar mesmo com a legislação vigente como a gente poderia conjuntamente certificar produtores interessados em participar dessa produção de mudas você vai ter que certificar de matriz tem que certificar de renda um apoio técnico da descreta do retisol que a gente sabe que estão bastante sucateados dentro do Rio de Janeiro mas a gente pode intermediar para tentar auxiliar nessa questão que eu acho que seria fundamental a gente pode pensar nos sistemas agroflorestais nos corredores ecológicos isso vai envolver a necessidade dessa produção de mudas locais de acordo com os produtores aqui olha uma pergunta de um leigo assim eu frequento o VARC há pouco tempo sou conselheiro e eu tenho sido bombardeado de informações aqui eu estou muito satisfeito e agrofloresta sintrópica que é defendida por aqueles suíços embaixo isso eu fiquei numa dúvida quando você defende esse cuidado todo com a gente não misturar as espécies ou uma espécie de palmeira mais enfraquecida geneticamente do que a outra e aí quando eu me remido ao reflorestamento sintrópico em que ele não tem fica parecendo que ele é descuidado em importar espécies para repovoar ou para reforçar o alternativo reflorestamento queria que você comentasse desenvolvesse um pouco essa diferença para o clarear minhas ideias aqui a gente vai entrar em uma discussão ampla ou longa da questão das espécies exóticas ou não eu vou defender um ponto de vista mais biológico vamos dizer assim e no sentido de uma precaução maior é interessante você diversificar sim os sistemas agroflorestais sintrópicos são a resposta ao futuro em termos da agricultura sustentável advogo muito defendo muito inclusive participar de áreas de tampão em relação de conservação mas eu acho que biologicamente falando a gente vai ter que ter eventualmente um pouco mais cuidado nessa questão dessa inclusão dessa diversidade genética biológica nesses plantios acho que a gente pode pensar num sistema de precaução então existe a gente tem conhecimento já de alguns casos eu tenho o exemplo do açaí do Eurterca da Amazônia que hibridiza com a terra que reduz e aí a gente já tem essa informação se a gente tem essa informação a gente pode então evitar o plantio de açaí e procurar eventualmente bucunha não tem problema e tal beleza vai no bucunha você pode pensar em plantios de Eurterca de luz mas caso um pouco maior uma questão mais tradicional mas acho que a gente precisa ter essa preocupação sim também inclusive nos sistemas sintrópicos porque eventualmente uma coisa que eu falei não cheguei a falar mas aquele slide ali do Spock e tal do Dr. McCoy na questão das imprevisibilidades essa questão das respostas não lineares às vezes a gente está pensando que está fazendo uma resposta boa positiva mas pode ser que não na verdade a gente vai perceber na frente que a gente fez uma grande burrada então a gente tem que ter eu acho uma questão geral que talvez no dia de hoje a importância que a gente tem em relação a investigação científica ou conhecimento no mais geral quando a gente entende muito bem os sistemas a gente deve ter um pouco mais de precaução isso é uma coisa que é inerente a ciência da conservação vamos com calma se a gente tem um pouco mais de certeza dentro do grau de certeza a gente começa por aí e vamos investigando buscando conhecimento para poder não fazer uma grande burrada lá para frente acho que essa é a grande questão então eu só diria a minha sugestão é tenhamos um pouco mais de cuidado com as plantas também acho que com os animais no modo geral esse cuidado já existe mas com as plantas talvez nele porque acho que não pode contar que acaba a diferença mas o que se aplica aos animais a gente pode pensar também que se aplica também as plantas então tenhamos um pouco mais de cuidado eu acho que a gente pode até discutir um pouco de agricultura sintrópica na cerveja no gin pronto Eduardo vem cá foge não tem uma coisa para Rita aqui também esse aqui se tem não ai que bom muito obrigada queria chamar então para vir aqui lançar o seu dia Fernando Gonçalves nosso parceiro eu não sei se vocês conhecem o Fernando Gonçalves mas talvez vocês conhecem o Fernando Gonçalves o Fernando Gonçalves então é um trabalho sobre diversidade de mirtássio aqui no Parque Nacional é mestrado que foi feito em unidades de conservação em Jardim Botânico e também é parte do projeto da Rural de levantamento de mirtássio para o estado do Rio de Janeiro onde eu pego essa parte aqui que é em Jardim Botânico aí só para dar um embasamento sobre o guia e um pouco do trabalho que eu fiz foram os naturalistas que passaram aqui e aí 25 pelo levantamento que a gente fez na flora brasileira 25 naturalistas da flora passaram por aqui muitos deles coletaram mirtássio eu achei um número bem interessante não tinha estado eu achei um número bem interessante de botânico que passaram bem financiados lá então começa pela Serena da Mandioca que foi um censo de pesquisa que tinha aqui na Serra da Estrela e São Luís Dó e aí posteriormente na Ungarnia passou por aqui em 11 de abril de 1871 ele alcançou o sino um dado interessante também foi um coletor também daqui da área e fez grandes pesquisas grandes descobertas para não deixar passar também os pesquisadores brasileiros o Rizini foi quem fez a flora Organenses que por muito tempo foi o que foi usado para a mirtássica e outros grupos de plantas aqui no Parque Nacional até a segunda se não me engano edição do plano de manejo a mirtássica então um pouco de mirtássica ele foi descrito por 16 1789 onde 20 gêneros foram descritos inicialmente então principais características a gente tem esse caule que pode ser descalante como das goiabeiras mas também pode ser uma super bem grossa uma cortiça bem grossa folhas simples e opostas e com pontuações translústicas que são presentes também nas pétalas e vem por os tubos que passam por dentro da planta nervura marginal flores brancas raramente rosadas 4 ou 5 pétalas livres muitos tanes ovário inferno fruto baga muitas sementes ou uma cálice persistente no fruto então aqui são muitas espécies com importância econômica e muitas que poderiam ter importância econômica aqui eu cito a mistéria que eu já vi vendendo aqui na parte baixa do parque em pequenas escadas e achei interessante que a gente quase não via mas são frutas que teriam um potencial também econômico bem interessante nos centros do mundo na América do Sul Austrália Ásia Tropical e África sendo que na Austrália você tem os eucaliptos é uma subfamília com frutos secos e aqui no Brasil na América do Sul mas tem essa situação bem interessante que são frutos com poupara e frutos com poupara e não secos então aqui a riqueza que a gente desse levantamento que a gente deu por sítios eletrônicos a gente fez um grande banco de dados de militação no Brasil daí selecionou o Rio de Janeiro foi filtrando a Spera dos Órgãos e como aqui antes de ser parte a Spera dos Órgãos já era coletada e muitas militações vêm dessa época então foi a fazer essa lista foi uma coisa muito estafante passei noites olhando listas porque nomes desatualizados e esses nomes vão ficando nas listas com possíveis nomes então aquele táctone nem existe às vezes na unidade você fica com aquele nome e até você descobrir e fazer esse levantamento que aquilo realmente não existe é complicado e possivelmente ainda tem alguns erros mas a gente chegou em 94 espécies de mirtácea que possivelmente a gente tem aqui na área que certamente a gente tem aqui na área do parque outras foram descartadas por não saber ainda se realmente aquela área onde foi coletada era parque nacional na época porque muitos são anteriores e muitas por confusões mesmo de nome de táxi que é realmente quem trabalha com taxonomia sabe que isso é complicado volta só um minuto só uma coisa é que a linícia tá com o céu sulato porque teve um trabalho durante a realização do mestrado algumas coisas mudaram mirtácea muda muito muito rápido e milícia agora abrange outros gêneros de mirtácea então o grupo ficou maior e alguns outros gêneros como calitrantes malheiras deixaram de existir foram incluídos em milícia de acordo com a biologia alguns estudos aqui Barroso e Perón Gerard e Humbert que é fora brasileiro que são os clássicos e o que expulcam esse mirtácea brasileiro que também fala das mirtácea aqui do Brasil e da RGPSU também o Barroso e o Perón de 94 uma espécie de Macaia de Cima Carrado que também faz estudo aqui no estado do Rio de Janeiro venceu Eugênio Itatiaia e Chines Marombaia a professora Brasilela Barroso ela estudou o Mirtácea e ela já falava das flores regionais como como sangria de montes pelo montanhão de Gerardo então a gente tentou resolver isso qual a riqueza de TACFONS para o Parnaso qual a riqueza de espécie das transformações e se permanece no Parnaso a área de vacuna de Coreata e também foi lançado esse catálogo que é o livro de Linguinhas de Plantas que a gente tentou lançar que é o álbum que é o álbum de Mirtácea que a gente está tentou lançar passou aí pode passar em outro momento estão vendo alguma coisa na área do parque vai resolver olha aí passa aí jogou aí aqui sopra a floresta sub-montana que está de 200 a 500 passa a floresta montana de 500 a 1500 e a alta montana de 1500 a 1800 e os campos de altitude acima de 1800 a gente tem é claro que isso é a do seu modo quando você faz uma folha regional você vê que muitas dessas ele se interpõe você tem outras outras formas outros hábitats nesse mesmo ambiente e não é bem assim mas a grosso modo seria isso aí que a gente segue mais ou menos os resultados aí gerou de toda essa base de dados que eu peguei que a gente no final chegou a 850 espécies aqui para o para o para o para o e mais 358 coletas que foram feitas no mestrado nos dois anos de mestrado a gente chegou a 94 espécies de Mirtácea aí aqui nesse mapa a gente tenta falar um pouco das coletas que eu fiz e ali tem alguns dados interessantes tem um recorte ali que é a área que a gente está exatamente que fala desse efeito museu que essa é a área mais coletada e certamente ali não tem nada e durante o processo do mestrado a gente viu que não tem espécie talvez para descrever que está aqui na cara e tem algumas coisas assim o gerigão do crata por exemplo que é a cereja do sul que ninguém sabia que tinha aqui no parque e ela aparece como nativa uma árvore já desenvolvida então não tem como ter sido plantada recentemente e são plantas interessantes que não se sabiam que estavam aqui bem próximas então saiu um pouco essa coisa que ali não tem nada não na verdade existe um vício que a gente coleta que não deixa a gente perceber certas coisas aí sim a floresta sub-montana ela tem 30 e 20 espécies compartilhadas e 8 exclusivas a montana 38 compartilhadas e 44 exclusivas a alto montana 7 compartilhadas e 10 exclusivas então eu estou 5 compartilhadas e uma exclusiva então eu vi o patrinho eu acho que esse efeito museu tem muita influência para que a floresta montana tenha uma espécie e eu acho que por observação do mestrado que a floresta sub-montana deve talvez ultrapassar esse número de espécies talvez tenha mais espécies lá que na montana aqui algumas relacionando só a fitofesonomia com algumas espécies passar agora para o alvo então é a cor não ficou muito não ficou 10 mil reais então aí o alvo foram ser elencadas dessas 94 a gente vem com 50 espécies que foram elencadas na verdade eu levantei 94 espécies mas eu não fiz toalhado das 94 espécies então de cara já teria algumas que eu não teria e também a gente tentou pegar em todos porque o mestrado são um grupo complicado você tem que ter a flor um botão um fruto e muitas vezes nem com isso tudo você dá conta de saber qual é aquele táxi então a gente elencou essas 50 espécies que já estavam referenciadas já estavam com o nome correto e a gente criou esse guia essa capa é a parte de um trabalho que foi se envolvido com o mestrado essa é a introdução que tenta falar um pouco daqui do parque dos verões e tal aí conhecendo o Mirtáss que fala um pouco sobre o grupo como você no campo poder reconhecer um pouco esse grupo as fitofisionomias também aí aqui entram já as espécies as fotos são minhas e aí são textos descritivos falando um pouco a linguagem tenta ser o mais simples possível tenta relacionar relacionar que muita está se falando aqui de relacionar o entorno do parque com isso que parece uma coisa exótica mas não era a gente está bem perto então é uma linguagem simples e tenta falar dois lugares onde esses taxos estão por exemplo esse aqui pode ser encontrado é um dos taxos que são específicos e você encontra aí na travessia Petrópolis Terazó que também na travessia da Lentrila então eu já te disse vou estar disponível passa e aí algumas fotos também dedicam para que você passa e aí vai assim e aí tenta se pegar todas as as fisonomias tanto a sub-mantana até o campo de altitude são 50 espécies Eugênia tem 31 início mesmo juntando eu não consegui ultrapassar de Eugênia Chegando no final tem essas referências bibliográficas o alvo ainda não está terminado a intenção é de que realmente possa vai estar na página do parque a gente vai conseguir colocar na página do parque desse ano a esperança integrante que seja colocado nesse ano e de que realmente ele possa ser produzido ele possa ser complementado com o entorno que isso possa chegar às pessoas isso é o mais importante eu venho do Guapimeirinho no entorno desse parque e com o decorrer do tempo que aprendi a valorizar esse parque tive um tipo de família que me direcionou para isso meu pai gostava muito de plano e eu acho que o mais importante disso é poder construir com esse pessoal que é em torno e poder chegar até eles que é uma tarefa que eu acho difícil foi um pouco falado aqui de você tentar alcançar o coração das pessoas eu acho que cada vez mais isso vai ser falado em termos de ciência eu acho que isso é o que vai pegar daqui para frente em termos de ciência porque não faz sentido não faz o melhor sentido a gente fazer ciência para pesquisadores não tem sentido não vai ter pessoas possíveis para dar conta de um parque desse que dirá outros muito maiores então eu acho que a aproximação e realizar isso e levar isso de alguma forma através de palestra aproximar isso das pessoas que eu acho que pode fazer a diferença e eu acho que eu estou pretendendo com esse trabalho que você entendeu então é isso gente vai ficar aí na página do parque espero que vocês tenham gostado alguém tem alguma pergunta vou passar para trás depois com o Nelson por vez no caminho para perguntar para o Bermuda o cara que vai no campo como é que ele vai usar isso aqui Fernanda parabéns muito legal a minha pergunta porque não dá muito para ler mas na sua fala você primeiro fala do Rio a ideia é fazer uma descrição foram 93 espécies é uma lista de 94 espécies lista do parque geral que eu fiz que eu li com a identidade aqui dentro da unidade de conservação e aí a ideia é mesmo de fazer colocar o nome científico e fazer uma descrição da botânica ou seja fala no álbum é no álbum você tentou fazer uma dessa linguagem simples mas você tem informações relevantes sobre o tácton sobre a espécie que está ali e falar o local onde você no parque pode encontrar aquela espécie então a gente tenta colocar a característica olha só precisar a imagem não é gente desculpa porque essa aqui pra essa aqui esse microfone não sei se é verdade não 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 então é o que estava rolando estava melhor não O que você achou no final? O que você achou no final? Não. Então, ele tentou ser essa linguagem bem mais simples, né? Para que seja possível, as pessoas que venham frequentar o parque, a gente vai utilizar o álbum, né? E aí, isso, você tem informações que são as mais vistas, né? Tipo a folha, se tem uma coloração castanho, né? Você vai ter isso, né? Os mais evidentes, né? E a época também, a época de codificação e coloração. Então, se você vai naquela época, você pode ficar ligado naquele taxa. A intenção, assim, na verdade, é o teu sonho, o sonho mesmo, né? Porque algumas colhadas que você vai fazer, você entra em campo, você vê o pessoal falando muito de sair da caixa, né? Essas coisas. E, realmente, isso faz um pouco de sentido, né? Eu sempre andei aqui no parque. Mas, quando você olha, né? E se empodera da Mata Atlântica, é uma coisa diferente. Quando você começa a ver, e começa a ver que você andou a vida inteira naquela trilha, e você vê um monte de imitacos que você nunca tinha visto na vida, e você acha, e como ele continua achando, você te dá um barato, assim, na tua cabeça, né? Você se apodera mais dessa Mata Atlântica. Faz sentido aquela... Pô, a biodiversidade começa a fazer sentido, você fala, caramba, realmente é muita coisa, né? Porque dentro disso ainda tem muito mais que... Tanto eu me encontrei, como a manhã tem que ser confirmada, né? Mas, então, é isso. O guia é pra você ir pra campo, se a gente pudesse, vai ficar online, né? Mas, se pudesse ter, né? Físico, né? Seria melhor. Talvez, no futuro, a gente possa ter. E você ter essa possibilidade de encontrar essas portas em campo, né? E você pensa em algum canal pra abrir, assim, também? pras pessoas que vão encontrando, ou... Sim, é, pois é. Algumas coisas faltam colocar. Uma seria isso, seria um e-mail, né? Pra que as pessoas pudessem avisar, ou abster em tal planta, ou... Tem coisas interessantes com hirtássia, né? Tipo, relação com pássaros, né? Porque são muitas árvores frutíferas, né? E bom alimento, né? Então, você tem uma relação com pássaros, com insetos, né? Bem interessante de ter isso também num futuro, num banco de dados, né? Que você possa... Né? Isso pode ampliar pra outros. Outras coisas mais... Uma pergunta pro Parque. Friburgo, por exemplo, no... Tem parque, tem umas... Umas plaquinhas e um código que é... Não seria interessante que, pelo menos, alguns... A pessoa vai andando e... Com o celular, parque. Não é? Isso é viável? Realidade aumentada. É, Zé Paulo, é só que eu tava fazendo uma outra coisa aqui. É se você consegue identificar a partir de uma plaquinha, é isso? Não. Tem uma unidade lá na Paraíba, a Florana de Cabedelo, que desenvolveu um projeto assim, com QR Code, como ele tava falando, e aí tem trilhas, né? Com árvores identificados de QR Code, claro, que o cara tem que baixar antes lá, aí tem aquele tipo uma plaquinha, e quando coloca o celular ali, aparece imagem, aparece um monte de informações, já existe isso tudo feito. A gente só precisa importar pra cá, além do método, totalmente viável, totalmente, é um projeto maravilhoso, super bonito que eles têm lá. A gente já começou a conversar com ele, só que não conseguiu ainda nem pra fazer. Qual o parque? Qual? Onde? Florana de Cabedelo. Paraí. Florana de Cabedelo. Florana de Cabedelo. Cabedelo aqui, ó. Bahia. O cartão, onde tem a realidade amizadeira. E a Flora de Cabedelo ainda tem uma coisa super legal. Eles conseguiram colocar todas as flores, eles colocaram células fotossensíveis, né? As placas de energia solar, eles ainda estão exportando energia nas comunidades brasileiras da Flora. É um barato. E ninguém tem que ficar. Bom, então está lançado o Guia do Bermuda. Em breve vai estar disponível no site. A gente avisa todo mundo por e-mail. Obrigado. Bermuda é o espelhão, tá, gente? Vou fazer uma coisa. Vou fazer uma coisa. Obrigada. Porque é tipo uma declaração de amor. É tipo o marido do xadrinho, sabe? É, pra gente é... Pra mim e o Julião, caramba, é a maior satisfação. Esse cara aqui, o que sabe que eu mostro. Esse é brilhante. Gratidão. E esse ninguém é... Eu juro. Poxa, que bom que... Gratidão. E aí, beijo... Sim, me ajudava muito desde que me... Não, não tô a mãe disso, não. É... Gratidão. Marabéns. Muito gostava. Muito gostava. Muito gostava. Muito gostava. E agora... Apresentação diária. Obrigado.